Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo eu realmente não esperava esse tipo de música Jack Estripador, Emoji Relógio, Shumatsu no Valkyrie do M.H.Rap E olha, eu realmente não achava que ele iria fazer uma... Diz assim, nem questão de achar que ele não iria fazer, mas é que eu realmente não esperava Vamos, tipo, sei lá, não por agora, nem estreou ainda a temporada, sabe? Achava que ia ter esse tipo de música mais pra frente Mas uma música do M.H. sobre o Jack Me deixa realmente muito curioso Quando eu vi que ele botou uma estreia Eu já fiquei tipo, opa, nossa, a música do Jack Eu já fiquei extremamente interessado Então eu estou realmente muito curioso Para poder ver o que ele vai falar sobre o Jack aqui nessa música Porque o Jack é um personagem bom, né? Eu torci pelo Jack quando eu tava lendo o mangá Torci, fiquei feliz que ele ganhou Vou cortar porque os cachorros vêm começar a latir e já volto Enfim, voltei, finalmente pararam de latir Enfim, então continuando ação de antes Estou realmente muito interessado Não esperava esse tipo de música Não sei exatamente o que vai ser Porque ele só deixou o Jack Estripador Sei lá Normalmente as músicas dele tem tipo Vibe, personagem tal Tipo, personagem tal Essa não, é só Jack Estripador O nome do personagem Não sei, estou realmente muito curioso Então vamos ver, né? Em 3, 2, 1 E já Vindo de uns séculos passados com a malícia Sem vestígio, rastro Como o de Sherlock sem pistas Deixa a engrenagem girar Traga pra Dex e tem Big Bang Direto pro topo, salinho, pisar E o ponteiro sempre aponta onde convém Não apresenta que uma chuva vai chegar Manipula a rota dela também Deve entender que eu domino o lugar Estripador não pertinho pra ninguém Só sendo em sério, meu mano, esse é foto Lembra do caçado, mas nunca encontrado Vivendo no anonimato A luz das facas não é rua, yeah, yeah Só que tem cultura, muito Shakespeare E arte, entendo que minha loucura Tá além do que pode ver A remessa do Fakas Não entende como isso te fere Eu penso em cada jogada Aqui está gostando da vibe Minha luta acaba Será que minha voz um dia essa backpack Começa a tesourar, ameaça a tour Esse é o primeiro arte que a luta começa Mas o vídeo onde Londres se move Na época do século XIX Nascida e criada no fundo do poço Onde de bake em bake eu fazia o meu córre Onde eu apanhava mais sempre em escas E em ver a cor Nas suas emoções fluindo e se moldando ao meu favor Eu fui mais linda, a mais bonita Da minha mãezinha De quem me deu a vida E ela trampando um bordel Mesmo com o dão pouco maior brilhou o seu E mesmo abortando cinco filhos Único que ela deu a luz do meu Tudo se guia bem ao teu jornal anunciado Escutou um choro em seu quarto Nascida e antes havia casa Ela azurta me deixou assustado Disse que não tinha mais sentido em ter me criado E que a melhor solução era de me abortar Nossa, a forma como ele contou o passado Do Jack foi perfeita Tipo, nem sempre A maioria das músicas do Jack Deixam bem clara a história dele Diferente daqui No corte do Pedro Amontina Apreciei a vista da cidade Enquanto o real me apresento eu sou o Jack Eu vim de Londres Eu vim de Londres E na minha rara eu nunca bugio Arranha céu é o horizonte Conheço qual toma da mão aqui eu nunca ganhei Semideus hoje é ferido por um mortal Só com números Pogos, Pogos, Pogos O grande nem mega nem é tão letal Eu convenci a Valkyria Fazer tudo o que eu quero Eu me intimido com ser battles Eu também posso ser severo E mudar sua cor vai ser belo London Bridge is falling down Falling down Falling down London Bridge is falling down Yeah É um cavaleiro É um cavaleiro Esse relógio deceba seu braço Com a cara dos deuses você tinha que ver E mais perto da morte Hacada trabalha E sua marca em breve vai se preencher Estola de fuga Você pode prever Empalado vivo mas estava no plano Red usado como arma recai sobre você Olha a volta e sorriu contra deuses e humanos É o último golpe É o último ataque Eu uso meu sangue pra te perfurar Eu não mudei sua cor E vi você me abraçar Deixa a engrenagem girar Pra quem pode é que se tem big bang Direto pro topo Se a linha eu pisar E o ponteiro sempre aponta onde convém Eu apresento que uma chuveira vai chegar Manipula a rota dela também Você deve entender que eu domino o lugar Esse papo não perdi pra ninguém A senhora insere meu mano Esse é fato Lembrei eu tô caçado Mas no que contato Vivendo no anonimato A louça das facas eu não erro Alguém tem cultura muito Shakespeare Nossa, agora que eu peguei que ele fala Que muito Shakespeare Só que eu pareço Shakespeare Homem sutil e férias Eu penso em casa jogada Pra quem divindades fazem tré Minha luta acaba Será que minha voz um dia essa bag bag Ou essa adiçora ameaçadora Todos vocês devem ter melhor dia Mas eu vi de onde Londres se move Na época do século XIX Nasci bem criado no fundo do poço Onde de bake em bake eu fazia o meu corte Onde eu apanhava mas sempre em extrase Sem ver a cor Nas suas emoções fluindo Simultando ao meu favor Deixa o beat acabar Ok Enfim Nossa Essa música aqui foi muito boa Eu posso dizer que ela vai para a minha playlist De músicas favoritas Eu gostei bastante dela Ela até me vai muito boa Mas tem um ponto em especifico Que foi o que me ganhou Que é a maneira como ele traz muito claro O passado do Jack Até comentei ali durante o vídeo Que a grande maioria Grande maioria não Mas assim Que nem sempre fica tudo tão claro Na grande maioria das músicas Dos outros canais E que ainda foi mais assim Nessa versão de trap Ele sempre começa O Mega Rap Ele faz uns traps muito bem Explicativos sobre a história E todo ele sempre fala muito bem É porque normalmente a gente vê o trap Sendo utilizado para não se referir Diretamente ao personagem Ou assim Ou até às vezes se refere Diretamente ao personagem Mas não foque em contar na história Nem nada Aqui não O Mega Ele sempre traz a história dos personagens E a maneira como ficou Muito clara Aqui me impressiona Porque eu não achava que ia ser Tipo Tão claro a esse nível Que ele traz lá Que a cor mais bonita Que ele via Era a cor da mãe dele E tudo Que ela tinha abortado cinco vezes Mas escolheu ter ele E tudo Isso passa sem essa ideia De que realmente ele se sentia querido Sabe Que era Nossa Tipo Uau Nossa Minha mãe me quis Sabe Eu gosto que passa realmente Essa questão De que o personagem Traz ali naquele momento Do mangá Que era sempre De se sentir querido Se sentir Que a mãe dele Realmente gostava dele A maneira como ele traz Parece realmente Sabe Nossa Ela abortou cinco vezes E escolheu ter ele Sabe Mas logo em seguida Ele traz Que a mãe dele Vê no jornal Ela chorava E enquanto ela via no jornal Que um dos clientes dela Estava se casando Daí ela culpa ele E tudo Daí ele mata Desculpa Daí ele mata ela Depois ele vai atrás Do pai dele Que era aquele cliente Que tava se casando Que até Aqui ele não traz Mas dessa maneira Acho que nem ia ter como trazer Assim Não acho que ele ia se encaixar bem Para essa maneira de mostrar Que ele trazer o ponto ali De ele Do pai Do Jack Que era o cliente dela Um dos clientes dela Ter prometido pra ela Por isso que ela Não abortou o Jack Justamente porque ele prometeu Que se ela tivesse filho Cuidasse E quando ele fizesse sucesso Lá no trabalho dele Ele voltaria pra buscar ela E ela Acreditou Mas assim Um ponto que eu tinha Muita atenção Foi que logo em seguida Da morte do pai dele Ele fala que é um corte rápido Que nem Tramontina Que ele nem pegou Inclusive Até esse refrão Que ele fala Só Shake Se não me engano Não sei o que é Shake Eu acho que era só Shake E Daí ele mostrou uma imagem De William Shakespeare Só que eu não tinha Assim tipo Feito sentido Shake Shakespeare Agora quando repetiu De novo Que eu Opa Pera aí Hum Esse aqui é o tipo De um busca que eu gosto Bastante Que é até bem característico Do Mega Rap Esse estilo de refrão Um refrão Bem grande Cheio de informação Mesmo Aquele refrão Que ele já vai entrando No verso E ele também Ele não dá pra dizer Assim que ele conclua Necessariamente o verso Mas que ele vai Não tem assim Aquela grande diferença Assim do refrão Para o verso Ele dá mais aquela Aquela questão do refrão Que ele repete E tudo Sabe Mas por exemplo Dá pra Como pode dizer Tipo não tem aquela Quebra grande Assim ali na música Do verso Para o refrão Como na grandiosíssima Maioria das vezes Das músicas tem Sabe Então realmente É uma música Ótima A maneira como ele Traz o seu personagem A maneira como ele Fala As questões Da luta dele Contra o Hércules E tudo Não vou cortar o vídeo Já vou encerrar Então vou então Terminar Ainda bem que eu estou Encerrando mesmo Porque os demônios Cachorros Zizinhos Não vou cortar sim Já volto Enfim Voltei Depois Para vocês não foi Tempo nenhum Para mim foi Quase 20 minutos Esperando As cachorros Zizinhos E eles começam A atirar Cala a boca Eu odeio Eu odeio Zizinhos E os cachorros deles Enfim Concluindo O que eu queria Concluir antes E eu cortei É que O MH Traz também Nessa música As questões Da luta Do Hércules Não só no passado Mas ele traz Também ótimos pontos Até um Que eu não vi Ainda nenhuma Mosca a trazer Que era aquela arma Que ele utiliza Para fuga Fala bastante Das facas Da mochila Da tesoura Adoro tesoura Aquele tipo de tesoura Eu adoro temática De anime Que tem essa temática De tipo Do nada O protagonista Não necessariamente O protagonista Mas quem está Do lado do bem Ali no contexto Do anime Puxa uma tesoura gigante Eu acho Sei lá Eu acho muito ché Personagens assim Foi muito bom Ver novamente Aqui Pena que o Jack Usou um pouquinho Na luta Mas só a situação Já vale a pena E a questão da arma Também eu considero Um ponto muito bom Porque Para vocês pode ser um detalhe Mas para mim Ainda sim É uma grande coisa Porque eu sou extremamente detalhista Para mim Os detalhes são extremamente importantes Então Vê-la aqui na música Aquela arma Tesoura Sacas Da mochila Tudo que ele traz ali Sobre as armas do Jack É uma coisa que me agrada bastante A questão dele falar Sobre o Leão de Nemeia Não ser tão Tão forte assim Também foi um ótimo ponto Derrubar os prédios No Hércules Acho que foi a primeira música Do Jack Também que eu vi Trazer essa questão De ele ter derrubado Os prédios Sabe Lançar relógio E tudo O MH Ele pegou assim Ótimos pontos Da Loto Detalhezinhos assim Mas é o que me ganha Os detalhes mesmo Que Sei lá Deixa a música Muito mais Divertida Pelo menos para mim Que sou extremamente detalhista Enfim Então Ah Ah não Já falei antes É que eu achei que eu não tinha falado Mas já falei sim Que essa música vai para o meu vídeo De músicas favoritas Enfim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau